O que está? O que está? Olá, bem-vindos. O tempo de hoje. Dens. Da poste. 2021. Toulouse, soleu, reche, tece, reche, cabre, trem, tocadre, montpellier, soleu, reche, pint, cabre, trem, tom, maselho, nível, reche, 21, cabre, 29, dolon, nível, reche, 21, cabre, trem, tom, Niso, nível, reche, 23, cabre, 29, dolon, valenso, nível, reche, tece, reche, cabre, 33, lamont, nível, freche, sete, cabre, 59, dolon, limozes, soleu, freche, 14, cabre, 59, dolon, Pâldeu, nivo, nivo, treche, sete, cabre, 31, dolon, valenso, soleu, treche, 37, cabre, 32, dolon, valenso, soleu, treche, sete, cabre, 32, dolon, valenso, Pielo, soleu, treche, sete, cabre, 33, dolon, valenso, soleu, treche, sete, cabre, 33, dolon, valenso, Pielo, treche, sete, cabre, 33, dolon, valenso, soleu, treche, sete, cabre, 33, dolon, valenso,